Vambora rapaziada Bota um pause aí Bota um pause aí que eu botei pra gravar aqui Agora eu quero ver você fazer bonito Rapaziada, 2A, 2C e 1B Aqui é pro play, tá? Eu que comandava loud, eu não quis mais Aí vim comandar nosso time aqui, vai dar certo Pega informação aí na B Se for aí, você fala que nós vira igual retardado Nada a C ainda Cuidado que pode virar B Que é isso, os caras mataram dentro da Smoke Puxa aí, vacilamos Agora muda, um C, um B e 3A Mantendo o eco, mantendo o eco Tá quem fechou, fechou, quem não fechou Não fecha mesmo Eu fico seco E aí, se for aí, vocês falam que nós vira Opa, tem De onde? Tem B também É B rapaziada Não tem uma coisa aí só, não Tô virando C Tá plantando, não Matei Defusa Vazando daqui Não tem outro aí Último jogador vivo Então como que eu vou ter fusão Sendo que tem três caras ali, velho Eu achei que a gente tava aí sozinho Agora vai dar certo, confia Vou jogar uma bang Se fazer tipo pós-voldar o tipo que tem alguém lá É que explodir Dói, vó Pega a curta Cortando a visão Granada Pode ser que seja A, hein Cortando a visão Inimigo no... Resta um inimigo É isso Vamos lá Fica arredondar Vai, vai, tá Vá, vai, tá Vá, vai, tá Vá, vai, tá Vá, vai, peça Imprimeir Vazou De onde eu tava Ó Quem fechou, fechou Quem não fechou Não fecha mesmo Caraca, sou eu que não matei nenhum, irmão Dá isso agora É aqui na... Ah Ok, vai Outro e aí vai 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 que plantar mas tá dentro aí ó do jardimzinho aí agora eu tô com isso aí viu oi larga para mim alguém nasce uma xerife né oi 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 e aí eu tô aqui na cabeça do euro eu não sei que minha bala atravessou a areia e pegou na cabeça do cara, eu tipo acertei, eu fui acertar o homem, eu tipo acertei o homem, doce na barriga, matei, matei a Reyna que tava atrás na hora que o Reyna achou Reyna, eu tô de OP, deixa eu mirar aí eu tenho 320 na Reyna ó, velho, que porra é essa, mano? o cara anda, atira e mata, o cara anda, atira e mata, não é possível, velho ou é B, é C ou B? não é nada que isso, velho spike plantada isso lá vai cá vai cá sai da minha frente é, mas a cabeça tá só um pouquinho lá vai dar alto, vai dar alto vai dar alto, vai dar alto vai dar alto, vai dar alto você vai cuidar de correr dele? eu tenho um olho nenhum dos meus treco ainda tô é cheio de... ô mano comprei a arma, as habilidades, ainda tenho 4 mil caraca, eu não acredito que eu não matei nenhum até agora eu acho que é minha sense tem que dar uma... é não, é por causa da um perigo é por causa dessa sense pode ser também quase que eu nasci, é por causa da cabeça da Reyna isso aí, eu falo que eu bata no ninguém granada tomando a visão spike no chão, c spike aqui segura a spike, bora proteger a spike vai, vai, vai vai, vai pin de barra lá vai cá lá vai cá de levar tiro dó os caras não sabem dar spray não lá, velho ô Reyna, a Reyna botou o cabeçom na minha frente aqui, irmão quase que eu não acerta ai, que joia a única coisa que eu mais sei é dar spray, pessoal que é pra dar HS tem bem que a Reyna tá jogando pra caramba quem é o próximo tem cara eu não sei é um hippie ouro passando pela B aí aham, é melhor a gente tá chegando a cima que isso, cara é bem mole demais ali ó a cabeça hippie ouro mas vai focão spike no chão, c que puta puta passou, pega ela de costa vai, vai, vai espera ela voltar ah, 80 nela, velho ah não, cai lá pra ver ah, que é isso, rapaziada não vai um de cada vez, velho não vai um de cada vez ah, não hehehe spike plantada eu não sei ué não, eu não vejo tomando a visão é direitinho lá, faz fake dê suze você tem eu vim oiêê, monstro, a solta tem que esplendente tem que esplendente guarda tempo eu vou pra caramba e eu não tava eu pego a pego a pego a pego a pego a pego a pego e sua pego na frente eu vou ver ele não toma aquela comida valeu só foi eu comprar vandal mas perdeu eu não gosto de vandal no uso como pra mim rei de favor é saúde dessa é que o jenny ferrou velho eles vão temer tu sabe é putz lascou tudo no alto 70 no geico vão bem será ultimo jogador vivo o cara me acerta 2x3 calma ai calma ai o guarda arbo não nem sei a a a quase só tô indo pra ser eu que eu vou pra água fica na C aí se não tiver ninguém pô vai alguém nascer jogar uma prenda vai faltou é B B é B é B é B é B é B é B é B é B é B é B é B é B é B é B é B é B é B é B O último pronta, tomando a visão. Ah. Uhuu! Resta um inimigo. Spike no chão, A. Você é louco, hein, Cachoeira? Última rodada deste tempo. Tá achando que é só a Playboy que vive com a Pacaabana? Tem o dinheiro, é só pedir, hein? Tá achando que eu tô lisa? E a pistola também é só pedir. Tô cheio da grana. O que você quer? Não podem avançar. Tem uma Odin ali no final, hein, Reina? Se quiser, é bem aqui, ó. Nada aqui na A ainda. Pode ser que seja A, hein, rapaziada? Xuxi, me levou. Odin aí, Odin aí, se quiser. É a rapaziada. Ah, Reina! Spike plantado. Na B. Tô vazando. Tô vazando. Vazando daqui. Tô vazando. Último jogador vivo. Oxi! Oiê, monstro! O cara dando DP nas costas, velho. Troca de lado. Agora, bora a C. Foi bem disputada, hein? Igual, igual. Vai o quê? Ele saiu agora. Logo na primeira, pra não pegar eco na segunda. Aí, bora tocar um reforço. Tô vazando. Recarreguei. Recarregando. Granada! Vai, vai, vai! Vindo bem. Bota aí, bike. Combocação, um inimigo. Bike no chão, B. Geekko tá aqui. Tô quase... Virando lá. Boa! Não sou médica. Tem que trabalhar. Se precisar, ma... Acelera, rapaziada. Nós tomamos bem demais. Gostando do resultado da equipe. Vou comprar nada não, velho. Com certeza, cara. Isso aqui não pode perder, hein? Alguma coisa. Não vai ficar sem grana. Não sobe estrangeiro, não. Por isso que eu não vou comprar, tá? Tomando a visão. Recarregando. Vai, vai, vai! Recarregando. Ganada! Recarregando. Não, meu sinal. Lá vai, Falcão. Recarregando. Cortando a visão. Pompinho já foi. Choro batida. Nossa, tá cansada. Tchau. Tem dois aqui, ó. Boa! Carregar e atirar. Fácil, fã. Tá vendo pra que eu vou gastar dinheiro, velho? Que é isso? Alguém tem esquina. Alguém tem esquina alguma arma aí, velho? Pra andar ou... Eu tenho, mas tu de passe. Fazendo daqui. Vai. Vamos ser. Vai, vai, vai! Batedor destruído. Aqui! Recarregando. Recarregando. Bora virar pro bem. Bora, B. Bora ser mesmo. Dentro da smoke. Vim aqui, ó. Só tira bem aqui que vocês levam. Forte spike já era. Vazando daqui. Vazando daqui. Mancou mal. Vazando daqui. Vai, Falcão. Cheguei. Vazda. Já são inimigos. Tô vazando. Ainda vai tá aí. Vai, Falcão. Segue, entra. Recarregando. Vai, vai, vai. Você é louco, cachoeira. Eu tô preso pra fazer nada aqui. Os caras tão jogando sozinho, mano. Peguei esse caio ontem. Parece que eu sou jogado com ela. Não sei o que tão fazendo. Começou a jogar com ela ontem. Tô vazando. Vai, Falcão. Cheguei. Vazando daqui. Inimigo no arco. Atenho. Qual foi o que ela vai pra tá a gente sozinha pro bumbum? Era o da mulher agora, hein? E no bem? Cortando a visão. Encerro. Cortando a visão. Tomando a visão. Tô vazando. Cesta, um inimigo. Cuidado, mamãe. Fude pronta. É o que tem pra ela. Boa. Vai ficar? Boa. Lutem até o fim. Não importa o que acontecer. Não, tá? Vai ficar ou vai ficar? Nunca joguei não. É de OP. Nunca jogou de OP? Não. Ah, então. Ensinar a jogar com ela. Aqui. Jogo no de guarda, né, velho? Mira e atira. Tô de. Trava com ela. Mira. Tiro. Mira. Lugar. Mira. Aí. Ih. Ah, droga. Ô, ô. Vai pro ar, vai pro ar, vai pro ar, vai pro ar. Deixa ela morrer. Droga aqui, reis. Droga aqui. Cara, gente. Olha isso. O que é o fighter que tem aqui? Como? Vai faltar. Não, retrasa. Não, cai de novo. Acabou o bala da arma, velho. Que mentira, maluco. Por isso que eu não jogo de guarda. Não, jogador vivo. Ah, quem tá vendo, velho? Dá spray no cara, pô. Não tenta dar tap no cara, não. Por dar spray. Sabe, sabe como é que cê dá spray com essas armas aí? Só puxar pra baixo. Ô, vai, pecou pra ir, namora. Com uma ajudinha, cai a banho. Valeu, cara. Vai, vai, vai. Ali, tô vazando. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Por aqui. Vazando daqui. Cortando a visão. Cortou o suído. E ninguém combatiu. Meu Deus, eu tô ficando saindo nele. Recarregando. Lá vai, foco. Meu Deus, eu tô morto. Cortando a visão. Olha a cura. Morto. Eles vão temer. Recarregando. Aqui. Tchau. Cortando 35 de ouro, tá subindo. Lá vai, falter. Gasta um inimigo. Saia daqui. Só o asa aí. O Gecko moscando na noite. Morreu. Preto enrolado, cabelo preto. Smet, pô. Meu Deus, meu povo. Só não tenho dinheiro para o próprio perito. Recarregando. Comprodinho. Não, é namorável. Vazando daqui. Tô vazando. Tô com você, falou? Tô vazando. Lá vai, foco. Quem é o próximo? Foi dada a largada. E bora nós. Granato. Chegou. Lá vai lá. Morre. Só que... Lá vai, falcão. Resta um inimigo. Inmigo no lado defeito. Paca. Iuuuhuuu. Caralho é isso lá. Iuuuhuuu. Que isso? Tem que filmar a vitória depois de 15 derrotas. Eu nem tô brincando, tá? Tchau. Tchau.